Ele está aqui dentro Para matar também Mas Jesus E maiorando eu escutei E eu sei as imediações que ele está Eu vejo com o olho espiritual Eu estou vendo Ele é baixinho Não tem um cabelo na cabeça Está todo deformado o rosto Dando gagalhada agora Satanás Não tem autoridade De tocar em mais nenhum Deus quer Jesus Aleluia Amém Quem está aqui é cobertado pelo nome de Jesus Aleluia Irmãos Manda Manda Ele queria levar mais um hoje de noite Ele perde o bolo que ele tinha Só que ele tocou no salvo E Deus E Deus permitiu Porque Deus disse que o importante não é o corpo É a alma E Deus ainda só falou Não importa o tipo de morte Importante que o Espírito esteja contido Para morar com ele Mas o inimigo está furioso Estava esperando alguém Poderia ser até eu Qualquer um de nós Se fosse para casa agora E alguém vai ver algo E sentir Que é o dedo dele Mas ninguém vai ser atendido Amém Deus está dando livramento Deus está dando livramento Vou fazer uma oração agora Nossa Amandária Súbria Pode gargalhar satanás O teu lugar é lá no inferno É Jesus É Mítero É lá no inferno teu lugar Aqui está aquela ordem Que é o templo de Jesus Cristo e Nazaré Aleluia Olha Jesus É Jesus Ele montou Montou em um cavalo preto Está correndo em direção ao inferno Meu Deus É Xandar Meu Deus Meu Deus Por gentileza Meu Deus Aquele irmão bobo adiu Te chamo o Boudinho com respeito Qual é o nome daquele Boudinho Que ia lá na tua casa? Léo Léo Esposo da Joyce Isso Não 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 É aquele menino O Anderson O Anderson O que é aquele menino? Menino O O diabo que vai batar aquele moço? É verdade O O O Por favor Alguém fale pra ele E Deus está dando outro livramento Pode falar que eu estou gravando Hoje Deus diz assim com o nome dele Anderson O diabo O diabo quer te matar Mas Deus está dizendo para ti E te dá me dando uma última chance Deus está dando a ele Deus está dando a ele a última chance Nós vamos para o nosso lugar Eu vou dormir na casa dos pastores Vocês vão para a casa de vocês Quando eu chegar em casa E entrar Entra comigo Jesus Entra comigo Jesus E Deus lá da sua casa Está tirando um demônio lá no quintal Ia matar a tua mulher Ia matar a tua mulher Está entrando na mente Do teu filho Vai tirar o espírito da loucura Tudo inimigo preparou para essa igreja Que tu fazeu a cerimônia fúnebre e grande Faz hoje Deus mandou Satanás Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Porque Deus é fiado Aleluia Quando sai de casa A Bíblia A Bíblia diz Guarda o teu pé Quando entrares na casa do Senhor O diabo está Brincando não Mas grande foi o livramento de Deus Meu Deus Meu Deus Por amor a obra dEle E por amor a vocês É a promessa que a gente tem na vida de vocês Meu Deus Irmão Quem tem promessa Tem que vigiar Glória a Deus Todos nós temos E o que tem promessa Tem que vigiar 24 horas Que o diabo está igual Faz cedas malignas Para destruir o cristão Para tirar do lugar certo Mas nesta noite ele foi mais uma vez Desmoralizado Glória a Deus Aleluia Aleluia Quem sabe que um dia Deus vai destruir ele Vai jogar ele no arco de fome E sofre Glória a Deus E glória a Deus Pelo a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 E ele queria pegar o teu filho E deixar louco nas grades Mas o leite foi destruído Aleluia 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 Senhor muito obrigado Obrigado Só agradeço a Deus Obrigado 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 Senhor Porque já para trás ele foi para o inferno Para o Hades Levou todas as graças Tudo que ele preparou para destruir As vidas que estavam aqui dentro Ele hoje vai pegar o inferno Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Obrigado pela tua igreja Obrigado pelo dirigente da igreja Obrigado Pelo pastor Pelo pastor Pelo ministério Obrigado Obrigado Do cordeiro Ao ministério Obrigado 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 Pela O que o Senhor tem para fazer e para mandar aí o Senhor vai fazer. Não tem que ir. O que o Senhor quer fazer é a vitória. Porque ele está no teu coração. Aleluia. O plano não é do homem, mas a resposta é do Deus. Aleluia. 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 E nos leva em paz. Bendito é teu nome. Criado pelo teu poder e teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus e a igreja diz. Amém. Eu te agradeço a oportunidade.